LITTLE BABY BUM Uma joaninha, ela voa, voa, voa Duas joaninhas, elas rolam, rolam, rolam Três joaninhas, elas pulam, pulam, pulam Quatro joaninhas, andam bem devagarinho Cinco joaninhas Uma joaninha, ela voa, voa, voa Duas joaninhas, elas rolam, rolam, rolam Três joaninhas, elas pulam, pulam, pulam Quatro joaninhas, andam bem devagarinho Cinco joaninhas Para mais grandes canções de LITTLE BABY BUM Pressione o botão subscrever Ou clique no vídeo na tela agora Pressione o botão subscrever Pressione o botão subscrever